Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando por você eu quero estar orando pela tua vida e nesta oração eu vou estar orando pela armadura de Deus em sua vida para Deus te proteger para Deus guardar a sua família para Deus proteger a sua vida a sua casa para Deus te guardar de todo o mal de todo tipo de levante do inimigo Deus vai trabalhar poderosamente em sua vida Deus vai te guardar Deus vai te livrar de hostes espirituais de coisas malignas em nome do Senhor Jesus Deus vai trazer conforto e tranquilidade para sua vida nesta oração em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para sua meditação que se encontra em Efésios capítulo de número 6 a partir do do versículo de número 11 que diz assim revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as as tutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra carne e sangue mas sim contra contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia contra a mal e havendo feito tudo ficar firmes amém e amém a nossa luta não é contra carne e sangue a nossa luta é contra para hostes espirituais nos lugares celestiais nós temos que entender isto nós temos que enxergar isso em nossas vidas que por detrás de toda a perseguição por detrás de todo o levante tem ali algo espiritual ao que nós temos que combater espiritualmente lutando com jejum e oração se vestindo da armadura de Deus para ficarmos firme contra as as tutas ciladas do diabo o diabo tenta nos assolar nos tirar do caminho de Deus a nossa paz a nossa alegria se levantando contra a nossa vida contra a nossa família trazendo preocupação e afronta sobre as nossas vidas mas Deus vai te proteger Deus vai te guardar porque a partir de hoje você sabe que a sua luta a sua luta é espiritual a sua luta é combatida no joelho a sua luta é combatida no jejum e na oração eu quero eu quero orar por você eu quero estar orando pela tua vida e você vai resistir a setas e dados inflamados pelo inimigo contra a sua vida contra a sua família contra as suas finanças vão cair por terra em nome do do Senhor Jesus você vai ficar firme no dia mau porque hoje você sabe hoje você tem a certeza que são lutas espirituais que nós travamos todos os dias mas Deus nos dá a vitória Deus já proclamou a vitória a vitória sobre as nossas vidas através do sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz ele derramou o seu sangue para limpar as nossas vestes para tirar da mão do inimigo as chaves da morte Deus ele nos tornou vitorioso a vitória Jesus juntamente com ele em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo meu Deus e meu Pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos aqui no meu Deus Deus em tua santíssima presença te buscando e te adorando esta pessoa que clama juntamente comigo esta pessoa pai que está juntamente comigo em concordância esta pessoa Deus que precisa de revestimento esta pessoa Deus que precisa de força vai visitando vai visitando vai visitando a vida desta pessoa aonde ela estiver pai que o Senhor Deus derrame do teu poder e da tu unção vai quebrando pai toda seta todo dado inflamado do inimigo todo levante pai que está contra a vida desta pessoa pai esta pessoa que não entendia os levantes esta pessoa que não estava pai entendendo porque a sua vida está cheia de assolação é levante dentro da família é levante no trabalho é levante em todos os lugares pai mas hoje ela entendeu que cada levante é causado no mundo espiritual que o Senhor Deus que o Senhor Deus comece a repreender todo tipo de demônio todo tipo de casta que está se levantando contra a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus vai tirando todo mal todo tipo de inveja todo tipo de olho gordo todo tipo de fofoca de língua contrária de maldição sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus pai passe com teu poder vai tirando todo mal todo mal repreendo agora vai saindo da vida da família do trabalho desta pessoa em nome do Senhor Jesus saker das pessoas você que tem machucado Jesus você que têm relacionado com Deus que tem assolado logo an tiếngua você que tem assolado as financiamento ako' você que tem assolado as finanças você que tem atrapalhado a vida financeira desta pessoa eu te repreendo agora vai pegando tudo que é seu vai soltando a vida com Deus do Senhor Jesus eu te repreendo agora vai pegando tudo o que é seu vai soltando as finanças desta pessoa em nome do Senhor Jesus você que tem colocado jesús pessoa em fofocas você que tem colocado inimigos sobre a vida desta pessoa eu te repreendo agora vai saindo mal que tem assolado a vida desta pessoa sai em nome do senhor Jesus todo tipo de amarração todo tipo de levante todo mal sai vai embora em nome do senhor Jesus pai eu te apresento neste momento nesse instante a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários a cada pessoa que precisa de proteção para sua vida para sua família pai que o senhor vai guardando todas estas pessoas aqui nos comentários que o senhor Deus vai dando proteção vai dando pai refúgio para esta pessoa livre ela de todo mal em nome do senhor Jesus toda a hoste espiritual toda maldade contra esta vida contra esta pessoa eu repreendo agora todo tipo de vício Deus que o senhor vai dando libertação para esta pessoa que o senhor Deus vai dando solução para este casamento que o senhor entre com teu poder pai em nome do senhor Jesus esta pessoa que clama que te busca pai e pede uma resposta sobre o teu casamento que o senhor visite Deus que o senhor visite pai a vida dela através deste pedido de oração que o senhor seja hoje na vida dela que o senhor tira todo impedimento sobre a vida dela de proteção pai sobre a família sobre a casa dela em nome do senhor Jesus proteja pai no trabalho guarde as finanças dela tire tudo que está impedindo a vida dela de e prosperar em nome do senhor Jesus vai trazendo a paz vai resgatando a vida desta pessoa aqui nos comentários esta pessoa a Deus que te clama que te busca esta pessoa que não entendia pai as suas lutas e hoje ela entende pai que em nome do senhor Jesus restaure a paz restaure a tranquilidade faça tua restauração sobre o casamento sobre a vida sentimental trazendo paz e bom ânimo e alegria em nome do senhor Jesus é isto que eu te peço Deus e já te agradeço que o senhor pai renove os pensamentos que o senhor renove pai a tua aliança trazendo paz e alegria sobre a vida sobre a vida desta pessoa sobre a vida desta pessoa sobre a vida desta pessoa pai que o senhor dire todo pensamento ruim todo pensamento de desânimo em nome do senhor Jesus é isto que eu te peço e já te agradeço amém e amém você está revestido de toda toda a armadura de Deus em sua vida Deus ele vai te proteger Deus vai tirar toda a seta e dado inflamado contra a sua vida em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até até a próxima oração Deus te abençoe Sooooooooy!